Tá aí o nosso grande Pompilho Céu, Tubarão Branco, maior atleta e bicaraianse de todos os tempos, mais uma vez fazendo bonito, levando o nome da nossa querida Bicaraí ao lugar mais alto do pódio, desta vez na quinta etapa de Mar Grande Salvador, o Pompilho com mais de 80 anos e competindo com gente muito mais nova e fazendo bonito, tá certo? Então fique ligado aí porque o Pompilho chegou com mais uma conquista, tá aí, encontramos o Pompilho hoje pela manhã, primeiro lugar na quinta etapa de Mar Grande em Salvador. Tá aí o Pompilho fazendo realmente bonito e a gente pôde bater um papo com o Pompilho, acompanha aí. Pompilho Céu, maior atleta e bicaraianse de todos os tempos, chegando de mais uma conquista, Pompilho. Sim, desta vez foi a quinta etapa de Mar Grande em Salvador e a próxima que será Medellín na Colômbia. Correndo atrás do patrocínio ainda. Estou correndo atrás e até agora não consegui resolver nada. E a inscrição encerra esta semana. Se não tiver o patrocínio, o nosso campeão não poderá participar desta competição? Sim, verdade, verdade. Então deixa o seu apelo aí. O meu apelo é pedir ajuda às pessoas que reconhecem o meu trabalho, porque eu sou muito determinado, muito dedicado, entendeu? Então, atendendo a essa competição, porque faz parte do Pânio Americano, é uma etapa, é um passo para o Mundial de Natação Márcia. Valeu, parabéns pelo seu trabalho e a TV ABN sempre à disposição para divulgar o que você vem prometendo e fazendo e cumprindo. Muito bem, muito obrigado e Deus abençoe a todos nós. Tá aí, o Pompilho e você vai poder estar ajudando a Chave Pix. Fizemos esse card aí, vamos estar divulgando, soltamos nas nossas redes sociais e também o vídeo, tá certo? Colabore para que o nosso campeão possa participar do Sul-Americano na Colômbia. A Chave Pix CPF é o 037-915-13591. 037-915-13591 é a Chave Pix do nosso amigo Pompilho Cel, você que é desportista, que é amante e gosta de colaborar com as boas causas. O nosso grande campeão que, infelizmente, toda vez que vai participar de uma competição, tem que sair procurando ajuda, porque o poder público ainda não se atentou para a grandeza da importância do que Pompilho está realizando. Um atleta com mais de 80 anos competindo com atletas mais novos e todas as competições que vai, sobe ao lugar mais alto do pódio, traz conquistas, traz medalhas, traz troféu, quebra recordes e ainda precisa, muitas vezes, estar se humilhando porque a verba que deveria ser uma oferta por tudo que ele já fez pela nossa querida Ibicaraí, às vezes, fica sendo maltratado aí e a gente precisa realmente despertar. Até quando vamos ter esse grande campeão? Até quando nós vamos ter este grande campeão com esta saúde, dando exemplo e representando a nossa querida Ibicaraí? Então, já que o poder público ainda não se atentou para isso, e não é o de hoje, é de todos os tempos, sempre teve ajuda, mas migalhas. Ajuda realmente que deveria ter suporte, colocar o Pompilho como atleta oficial da cidade para participar de todas as competições que ele pode, e ele poderia estar servindo aí nos colégios, ajudando, dando aula, dando palestras, porque a saúde, ele é formado em educação física e a saúde realmente é um grande bem que o Pompilho tem. Então, vamos ajudar? A Chave Pix está na tela mais uma vez para você. Colabore para que o nosso grande campeão possa participar do Sul-Americano na Colômbia, Chave Pix CPF 037-915-13591 e você vai estar ajudando aí o nosso grande campeão a conquistar mais medalhas e troféus, porque sempre que ele viaja, ele volta com um peso a mais na bagagem, que são os troféus e as conquistas. Parabéns, Pompilho Céu! O nosso programa Bola na Rede se sente orgulhoso de poder mostrar e divulgar um pouco do seu trabalho. Está aí o Pompilho Céu, a foto que ele nos mandou, e a gente, com esse destaque do Pompilho Céu, a gente vai num rápido bloco comercial. Pompilho Céu